E aí boys e girls, beleza? Olha, é o seguinte, chegou a minha atenção que não temos vídeo sobre os techs em português o suficiente. Então aparentemente fazer esse vídeo é necessário. Hoje vamos falar sobre as técnicas que os melhores jogadores de Dead by Daylight usam durante as chases, o que os gringos chamam de techs. Esse vídeo é uma continuação do vídeo 8 técnicas para ir de Nubia a Pro no Dead by Daylight. Então caso você não tenha visto, recomendo ver depois desse vídeo. O primeiro tech que vamos mostrar é o Silent Dumb Tech. Para quem não sabe, o Dumb Tech consiste em basicamente dar o stun no killer e pular a pallet na direção dele. Para dar o Silent Dumb Tech você precisa stunar o killer, cega ele, pular a pallet com o Slow Vault enquanto ele tenta quebrar a pallet e voltar com o Fast Vault, efetivamente gastando uns segundos a mais do killer e no DBD a gente sabe que cada segundo conta. Outra variação do Dumb Tech seria fazer a mesma coisa que acabamos de fazer, porém utilizando o de Rápido e Silencioso para dar Fast Vault após cegar o killer e fugindo por dentro dele. Como pode ver no vídeo, o killer pode te acertar caso ele perceba que não consegue derrubar a pallet, então fique ligado. Mas no geral, essa última variação é muito boa para dar juke no killer. O próximo tech é o famoso Sustinho Tech. Caso vocês não conheçam, o Sustinho Tech tem o objetivo de confundir o killer sobre o que você está fazendo e fazê-lo errar o hit, pois ele consiste em esperar a hora que o killer vai virar no Akina para você dar um giro encostando seu corpo nele, levando você a desaparecer por um segundo na tela do killer devido a sua proximidade. Isso vai fazer com que ele pense que você acabou de dar um 360 e ir para as costas dele, passando um hit errado e dando a você tempo e espaço, similar ao que o 360 te proporciona. O próximo tech que vou demonstrar é a nova forma de dar pallet reverso, técnica que já foi nerfada devido a um patch há um tempão atrás. Mas você sabe como é a comunidade do Dead by the Light, não é mesmo? Um gringo chamado Logan fez um vídeo sobre essa técnica e é claro que eu preciso cobrir ela nesse vídeo. A ideia é que quando você pisca a flashlight, você automaticamente olha para frente. Então caso você esteja lupando e olhando para trás, você pode piscar a flashlight para mudar de direção enquanto passa pela pallet, para dar um pallet reverso. Imagino que essa você não sabia. Aliás, falando em não saber, tem outra técnica que você provavelmente não conhece, que também deu créditos ao Logan. Quando você utiliza uma chave, você perde colisão com o killer enquanto ele estiver em uma animação. Usando essa informação, você pode fazer o window tech de forma mais fácil, utilizando uma chave e também pode fazer a breakable wall tech, como foi batizada pelo seu criador, o Omega. Mas vamos chamar apenas de tech de colisão, pois é exatamente disso que se trata o breakable wall e o window tech com item. Não é fácil, você só precisa canalizar a sua chave agachando enquanto o killer quebra a parede e quando ele terminar de quebrá-la, você atravessa ele, ainda segurando M2 e voa lá. Que ju que fácil. Lembrando que você tem que ter iron wheel para não fazer barulho enquanto atravessa ele, viu? Fica ligado. Caso você não saiba, o save de armário é uma das coisas mais roubadas nesse game. Você como killer não tem como counterar. Você precisa prevenir, caso saiba o que vai acontecer com você. E se você não sabe, enfim, rest in peace. Eu disse tudo isso, pois agora eu vou mostrar a Locker Tech. Na variação onde possuímos um sobrevivente no chão. Caso você seja um sobrevivente caído, vá em direção ao armário para que o seu amigo entre nele. Forçando o killer a abrir o armário. De forma similar ao CJ Tech que mostramos no vídeo de 6 dicas de como salvar o seu time, você deve sair do armário no timing que o killer vai abri-lo. Para que a ação de abrir o armário bloqueie e transfira para pegar o sobrevivente no chão. Pois ambas são executadas pelo botão de espaço. E enquanto o killer levanta o sobrevivente do chão, você terá uma Flashlight Save fácil. Caso não saiba o timing do Flashlight Save, dê uma olhada no meu tutorial de lanterna. Todos os links vão estar na descrição. O último tech que eu vou te mostrar também é um dos mais obscuros, pois nunca vejo ninguém utilizando. Talvez, pois seja muito arriscado e caso dê errado você vai parecer meio burro por ter tentado. Se trata do Windows CJ Tech. No tutorial anterior, você aprendeu a dar CJ Tech. Então, tenho certeza que você já tem alguma ideia do que eu vou falar. A técnica começa com o sobrevivente cair no chão, em frente a uma janela. Para funcionar, o killer precisa estar olhando para a janela, o que dificulta mais ainda essa técnica. Você vai pular a janela, cancela a nação do killer de pular a janela. Sim, você tem que fazer isso num killer que estaria prestes a pular a janela por acidente, o que é mais comum no ranking cinza e verde. Isso vai forçar o killer a pegar o sobrevivente. Enquanto isso, você pula de volta e dá um Flashlight Save, completando o Windows CJ Tech. Caso tenha alguma dúvida, sinta-se à vontade para dar uma passada na Twitch. Faço lives dias de segunda, quarta e sexta das 14h às 20h. O vídeo te ajudou de alguma forma? Dá um tapa no like. Se inscreve e ative as notificações, pois eu posto tutoriais como esse toda semana e você não vai querer perder o próximo. Não esqueçam de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.